Fala, meu povo lindo! Beleza? Se liga! Hoje nós vamos falar sobre o mundo islâmico, tá? Quando começou essa religião tão importante pra humanidade? Onde começou? Quando? Por quem? Belezinha? Então vamos lá? Já vai sentando, já vai se acomodando aí, pegando aquela água, aquele suquinho e tal, maroto, pra relaxar e vamos embora pra aula. Bom, pessoal, quando a gente fala de mundo islâmico, nós estamos falando de um conjunto, um complexo de países, tá? Que tem como principal religião o islamismo. Ponto. Só pra vocês terem uma ideia, em números reais, o islamismo é a religião que vem crescendo mais nas últimas décadas, tá? Desde o final do século XX até agora é a religião que vem crescendo expressivamente. 1,6 bilhões de pessoas, talvez agora até mais, tá? No momento que eu estou falando com você, são muçulmanas. Isso significa que é um quinto da população mundial. Imagina a população mundial. De cada cinco, um é muçulmano. É gente pra caramba, tá? E vem crescendo em todos os continentes, inclusive aqui na América. Belezinha? Então vamos lá? Parte do mundo islâmico, ele se encontra geograficamente ali no Oriente Médio, onde é que surge, tá? Só que ele se expande pós a morte do seu líder para a Ásia, para a Europa, para o norte da África. Belezinha? É mais ou menos isso que a gente vai ver agora no slide que está aqui ao lado. Se você der prestar atenção, vocês vão ver aí que esses países, particularmente, são países com grande população islâmica. Então nós estamos vendo aí, por exemplo, o norte da África é totalmente tomado pelo islamismo, tá? O Oriente Médio, lógico, e a Ásia, aponta aqui, está em cima da minha cabeça, essa galera aqui, ó, também é islâmica. O que é que eu estou falando pra você? Foi uma religião que se expandiu muito, e nós vamos entender os motivos da expansão. Belezinha? Então vamos embora falar um pouco sobre a história do islamismo. Pessoal, quando a gente fala do islamismo, eu estou suando aqui, tem pouco não. Quando a gente fala do islamismo, nós temos que falar principalmente do seu líder, ok? Mohamed, salam aleik, irmão, ou como nós chamamos, Maomé, tá? Preste atenção, este caboclo aí, ele vivia ali na região chamada Península Arábica, ele era filho de comerciantes, só que, dentro dessa região, ele é criado pelo avô, porque o pai morre e tal, depois ele casa com uma senhora muito rica, na verdade, bem mais velha do que ele, e é aí que começa, de fato, a sua história junto ao islamismo. Só que, pra gente entender o islamismo, nós temos que entender a região em que ele surge. Belezinha? Então vamos lá. Ele surge ali na Península Arábica, que tem quinto sexto da sua área totalmente deserto, clima seco, quente, essa única parte que não é deserto fica no litoral, tá? Os árabes, que era todo o aglomerado de povo que vivia nessa região, era conhecido como árabe, eles eram de origem semitas, ou seja, tinha a mesma origem dos judeus, tá? E era uma região muito, mas muito heterogênea. Por quê, professor? Porque ali vivia trezentas tribos, mais ou menos, trezentas tribos, tá? Eram tribos patriarcais, que é isso, o que isso significa? Que tinha a liderança masculina de um patriarca, de um pater, de um líder, e era esse cara que vai se transformar no sheiks, tá? O líder, que governava esta região. Belezinha? Entendendo ali que era uma região totalmente heterogênea, tá? Vamos lá pro próximo slide. Nós vemos que a população era dividida em dois grupos, tá? As tribos beduínas, nômadas ou seminômadas, e as tribos urbanas. Preste atenção, qual é a diferença? Lembra que eu falei no slide anterior que quinto-sextos, acho que é assim que se fala, quinto-sextos da população, do território, era desértico, e era exatamente nesse local que vivia essas tribos beduínas e nômades. Por quê, professor? Eles viviam do comércio, das caravanas, tá? Então eles não poderiam estar fixos em um só lugar. Lógico, a região desértica, pouquíssima terra produtiva pra agricultura. Então a sobrevivência desse grupo era comércio. Fazer, passar pelas rotas marítimas, desculpa, as rotas comerciais, por meio do deserto, e vender nas cidadezinhas que tinha lá nessa região. Beleza? Tinham uma pequena produção, vamos dizer assim, de alimentos, tá? Só que o grosso mesmo era do comércio e viviam em constante conflito uma tribo com outra. Por quê? Porque eles tinham a prática dos saques. O que é isso? O assalto, o roubo de uma tribo à outra. Belezinha? O que é que eu quero falar pra vocês? Por isso a presença do pater, desse sheik, era tão importante. Porque era ele que dava proteção pra essas sociedades. Beleza? Já na parte litorânea, nós temos as tribos urbanas. Essas eram sedentárias, ou seja, estavam fixas e viviam do comércio e da agricultura. Diferente daquelas lá, as tribos beduínas, esses viviam da agricultura também. Viviam basicamente em cidades, por isso eram tribos urbanas, como Meca e Atrebe. Basicamente essas cidades são importantes demais, a gente vai ver daqui a pouquinho a importância dela. Então, eles tinham essa diferença entre tribos de beduínos, que eram nômades e seminômades, e tribos urbanas, que eram essas tribos sedentárias. Todo esse aglomerado de povo, na verdade, eram tribos independentes umas das outras. O que causava muita treta. Deu pra entender isso aí? Vamos embora. Períodos da história islâmica. Pra gente entender o período da história islâmica, a gente tem que dividir a história da Península Arábica entre antes do islamismo e depois do islamismo. Por quê? Porque quando o islamismo chega, muda completamente o modo de viver, o modo de pensar, o modo de se relacionar com o outro, a sociedade. Como eu falei, anteriormente, já dando uma característica, eram povos heterogêneos, sem união. Agora não. O islamismo causa essa união de povos. Belezinha? Então vamos entender como era a Península Arábica pré-islâmica. Antes do islâm, esses povos eram politeístas. É a primeira característica. Belezinha? Eram povos politeístas. Como eu falei, eram um lugar de intensas rotas comerciais. Então os povos da Antiguidade, e agora da Idade Média, passavam por aquela região, por exemplo, para ir do norte da África para a Ásia, para ir da Europa para a Ásia, daí da Ásia para a Europa, da Ásia para a África, passavam por ali. E muitas caravanas, não só de árabes, de palestinos, de judeus, de cristãos, de africanos, de gregos, passavam naquela região. E logicamente deixavam um pouco de sua cultura lá. Agora imagina uma região com uma miscelânea de cultura. Logicamente isso também vai influenciar onde? Na religião. Que vai transformar-se em politeístas. Então não existia um deus. Existiam vários deuses que eram cultuados naquela região. Isso era importante demais por causa do comércio. O comércio se alimentava do turismo religioso. Além desses deuses, existiam espíritos, ele acreditava em espíritos, que eram os gênios, ou os dins, que basicamente eram elementos da natureza, serviam para a proteção e tal. Era como se fossem pequenos ídolos. Vamos dizer assim. Então isso mostra uma característica que o islamismo mudou depois. Porque a principal característica do islamismo é o monoteísmo. Antes do islamismo, a região era politeísta. Não esquece. Era totalmente heterogênea. Uma miscelânea de povos. Todo mundo separados politicamente. Em independência um do outro. E politeísta. Belezinha? Pessoal, no período pré-islâmico, só para a gente continuar falando da religião, nós temos que entender aqui, tem essa pedra que vocês estão vendo aí, que se chama Kaaba. Segundo a tradição islâmica, ela foi trazida à terra pelo arcanjo Gabriel. O mesmo lá que disse a Maria e tal, que ia ter o Pirá. Vamos lá. O que acontece? São 365 deuses que eram povoados pelos povos árabes. Eram cultuados pelos povos árabes. Então eram deuses pra caramba. 365. O que é que eu estou falando pra você? Eu estou falando que era uma região extremamente politeísta e que o comércio lucrava muito em cima desses turismos religiosos. Posteriormente, nós vamos falar, a Kaaba se transforma em símbolo máximo da fé islâmica. Todos os deuses são retirados, os cultos, os altares aos deuses, só fica o de Allah. Mas a gente fala isso aí depois. Belezinha? Vamos lá. Agora chegamos no período islâmico. Vamos entender isso aí rapidão. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é Maomé, ele recebe o chamado, segundo a tradição islâmica, tudo que eu vou falar aqui é segundo a tradição islâmica, que eles acreditam. Maomé estava lá, num retiro de meditação, que era muito comum, quando chega o arcanjo, o anjo Gabriel, e diz, Maomé, cheguei. É o seguinte, escreve o que eu vou falar pra tu. E Maomé disse, não vai dar não. Eu não sei escrever. O anjo diz, meu irmão, eu tô mandando. Faz o bagulho aí. E Maomé, milagrosamente, começa a escrever tudo o que o anjo tá falando. Tá? E, basicamente, o anjo, ele fala que é pra Maomé pregar o islamismo. Tá? pregar a palavra de Alá, vamos dizer assim. E sua principal característica, que era a qual? O monoteísmo. Tá? Então, Maomé começa a pregar principalmente, primeiramente, pra seus amigos, próximos, familiares, enfim, funcionários, empregados. posteriormente, o anjo volta e diz, Maomé, vem cá, fera. Tu não entendeu, não. Foi massa, pregou pra família, beleza, mas prega pra geral. A gente quer pregar pra geral. Chega a hora do mundo saber a mensagem de Alá. E é nesse momento que Maomé começa a pregar pra todo mundo que ele pode pregar, tá? Na região da Península Arábica. Isso deu treta? Deu treta demais. Por quê? Porque Maomé pregava, como eu falei, o monoteísmo. Em uma região politeísta, imagina a treta que deu. Maomé arrumou duas tretas. Primeiro, com os sacerdotes, tá? Porque quando você prega o monoteísmo, você tá entre linha dizendo que todos os outros deuses são deuses de mentiras. Não existe. Só o seu. É verdadeiro. Tá? E, também, você está dizendo que o sacerdote não tem poder nenhum porque ele adora um deus falso. Olha a treta aí. O segundo grupo que ele arrumou treta foi com quem? Com os comerciantes. Ah, agora Maomé... Vou até limpar aqui. Maomé pegou uma treta com os comerciantes. Por quê? Porque os comerciantes disseram, peraí, se esse cara que já estava ganhando adeptos começar a pregar que só existe um deus, se esse cara convencer a população e a população não vem mais venerar seus 365 deuses, nós que vendemos, vamos viver de quê? porque o comércio, como eu falei, se alimentava do turismo religioso. As pessoas migravam para lá para fazer suas devoções, só que tinha que ter onde dormir, o que comer, compravam presentes, trocavam, se alimentavam, tá? Então o comércio, ele vivia dessas peregrinações. Maomé pregando que não existia aqueles deuses, eram todos mentiras, a população ia parar de ir, o que ia acontecer? O comércio ia cair. Traduzindo, Maomé arruma a treta com comerciantes e sacerdotes, que começam a perseguir Maomé, tá? E ele decide ir embora. Na verdade, ele decide ir embora é um termo simples para dizer que ele quase foi expulso da região. E essa expulsão da região é muito importante, porque quando ele é expulso de Meca, para os muçulmanos, o nome disso é Égira. O que é Égira, professor? A Égira é a fuga de Maomé de Meca. Isso é importante demais, acontece em 622. Não esquece essa data, porque para os muçulmanos, o ano 622 é na verdade o ano 1. Eles começam a contar o seu calendário do ano 622, do momento em que Maomé ele é expulso de Meca. Belezinha? Então, a história da religião muçulmana para eles começam exatamente com a Égira, com a fuga de Maomé de Meca. Preste atenção e ele vai para onde? Ele vai para uma cidade chamada Iatreb. Ou, como nós conhecemos, Medina. Beleza? Preste atenção aqui, rapidão. Quando ele vai para lá, para essa cidade, ele começa a pregar, ele começa a falar, e lá, diferente de Meca, ele é muito bem aceito. Começa a ter exércitos, começa a ter adeptos. em 630, Maomé lidera um exército para voltar à Meca e conquista a Meca. Agora, com o exército, ele conquista a Meca e aquela caaba, a pedra grande que eu falei para vocês, ele retira todos os altares dos seus deuses e agora se torna o centro religioso de adoração a lá. Belezinha, galera? Então, a partir daí, de fato, começa a história do islamismo. Não se esquece, tá? Seu principal nome é Alá. Seu principal profeta é Maomé. Que, para os muçulmanos, ele está acima de Jesus. Belezinha? Jesus, para os muçulmanos, é um profeta, não o Messias. Só que Maomé é um principal dos profetas. Vamos lá. Pessoal, na próxima aula nós vamos ver, tá? Nós vamos ver e entender agora a expansão islâmica e os princípios do islamismo. O que é que o islamismo defende? Será que eles se explodem mesmo? Será que o terrorismo tem a ver com o islamismo? Ou não? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Belezinha, galera? Qualquer dúvida, me procure aí nas redes sociais. Instagram Herbert Underline Historiador. No Facebook, John Herbert da Silva ou no canal, se você não sabe, eu tenho um canal no YouTube que é Historializando com o John. Belezinha, galera? Abração. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto